Márcio, a gente vê agora, acho que você deve querer continuar a cena, então do presidente, agora há pouco tivemos, presidente Lula, convidou os governadores e demais presentes nessa reunião para a pé eles atravessarem aí do Palácio do Planalto e irem até o Supremo Tribunal Federal. É tudo muito perto aqui em Brasília, tanto que esse espaço é conhecido como Praça dos Três Poderes, porque além desses dois poderes temos também o Congresso Nacional, o Legislativo. Essa informação, ela me chegou há pouco de que eles poderiam vir andando, numa sinalização ainda completando o que eu disse anteriormente, de que Brasília é um local seguro para se estar, que a esplanada dos ministérios é do povo, que não é para se temer chegar aonde os poderes da República estão instalados. Márcio, essa é a mensagem que Lula pretende, não só com a reunião que a gente teve há pouco, mas também com essa movimentação dele e os chefes dos estados, os governadores, atravessarem aí a esplanada dos ministérios andando. Márcio. Muito obrigado, Larissa. Essa é uma imagem extremamente simbólica. O presidente Lula falou ao fim da reunião que essa caminhada iria acontecer, reunindo os governadores, reunindo os ministros, reunindo o presidente da Câmara, o representante do presidente do Senado, procurador-geral da República, os poderes da República unidos, os governadores dos Estados unidos, nessa caminhada do Palácio do Planalto, onde ocorreu essa reunião que durou mais de uma hora entre o presidente Lula e todas essas autoridades, cruzando agora a Praça dos Três Poderes, indo até a sede do Supremo Tribunal Federal, que foi duramente atacado, duramente atingido, nesse domingo. Nós podemos ver ali à frente, à esquerda do seu vídeo, o presidente Lula, cercado de todas essas autoridades. Quem está ali junto desse grupo e traz as informações para a gente é o repórter Pedro Teixeira. Exatamente, Márcio. A gente está do outro lado, já da Praça dos Três Poderes, já aqui no Supremo Tribunal Federal. Todas essas autoridades que participaram deste encontro no Palácio do Planalto, portanto, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, os representantes dos 27 estados, além de ministros, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o atual presidente em exercício do Senado Federal, o senador Vital do Rego, estão caminhando na Praça dos Três Poderes. Eles acabaram de deixar ali a rampa do Palácio do Planalto e com uma mensagem, com uma tentativa de transmitir uma mensagem de democracia, de que os poderes estão estabelecidos fisicamente, no local onde os criminosos tomaram conta deste domingo. Neste momento, o presidente Lula e todas essas autoridades atravessam andando justamente aqui para o Supremo Tribunal Federal. Márcio, ontem eu conversava com o Yuri durante a nossa cobertura, de longe, mas de longe mesmo. Eu estive nos três poderes, tanto no Palácio do Planalto, como no Congresso Nacional e aqui no Supremo Tribunal Federal. Este é o local, de longe, mais destruído, que as pessoas foram mais agressivas, onde tem mais marcas de todos os atos de vandalismo que aconteceram neste domingo aqui em Brasília. E é justamente por isso que essas autoridades, depois de uma série de pronunciamentos, depois desta reunião em que governadores falaram em defender a democracia, também fizeram propostas sobre o que pode ser feito a partir de agora. Teve fala dos chefes dos poderes, tanto a ministra Rosa Weber, como o presidente Lula, e também os presidentes da Câmara e do Senado. Neste momento, eles estão andando na Praça dos Três Poderes, local de conflito deste domingo, para presenciar de perto, para acompanhar, ver com os próprios olhos o que aconteceu aqui no Supremo Tribunal Federal. Existia uma expectativa de que uma reunião também acontecesse aqui no STF, desta vez comandada pela ministra Rosa Weber, presidente do STF, mas, por conta do andamento da reunião no Palácio do Planalto, com a oportunidade dada a todas as autoridades que estavam presentes de discursar e passar esta mensagem, a reunião foi cancelada e agora eles estão caminhando aqui na Praça dos Três Poderes, rumo ao Supremo Tribunal Federal, para presenciar o que aconteceu por aqui. É uma cena extremamente importante neste momento em que nós estamos no dia seguinte de um dos mais duros ataques que a nossa democracia já sofreu desde a redemocratização. E agora, esse grupo enorme que envolve governadores, presidente da Câmara, presidente em exercício do Senado, presidente da República, ministros, gente que poucas vezes se reúne assim. A gente percebe esse grupo unido, unido pelo país, unido pela democracia. Quem está aqui no nosso estúdio e também participa dessa cobertura, que agora se torna especial, é Yuri Pitta. Yuri, boa noite, nossa analista de política aqui em São Paulo. Que significado tem essa imagem, Yuri? Uma imagem muito forte, né, Marcio? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham esta noite aqui no CNN Prime Time. E foi isso, a síntese, se a gente poderia sintetizar em uma palavra a reunião de Lula com os governadores e participação da ministra do STF, Rosa Weber, do presidente da Câmara, Arto Lira, do presidente interino do Congresso, o senador veneziano Vital do Regro, e, por que não dizer, do procurador-geral da República, Augusto Aras, é a união das instituições que representam a República Brasileira depois do ataque sofrido na tarde e na noite deste domingo. O que esse gesto demonstra e essa caminhada é de que a mesma praça que foi ocupada por vândalos, golpistas, terroristas, agora é ocupada pela institucionalidade, não só pelas pessoas que ocupam esses cargos, por todas as 27 unidades da federação. Muito importante destacar a presença de todos, se não todos os governadores e governadoras, mas os representantes desses estados, aqueles titulares que não puderam estar presentes na reunião de hoje, fizeram questão de deixar claro que estavam representados e foi isso que o governador do Pará, Helder Barbalho, mencionou na abertura da reunião ao fazer a nominata de todos esses integrantes. É um gesto muito forte, Márcio, de força, de reação da República Brasileira, do Estado brasileiro, diante do ataque golpista de domingo, 8 de janeiro. Ali ao fundo é possível ver o espelho d'água do Congresso Nacional, eles passam certamente também pelo Museu Histórico de Brasília, seguem nesse trecho do eixo monumental, o eixo monumental são as duas grandes avenidas que cruzam a esplanada dos ministérios, passando em frente aos prédios dos ministérios. Na Praça dos Três Padres, ela faz uma espécie de U, fechando ali esse eixo monumental, já dando a volta na esplanada dos ministérios. Todas essas autoridades seguem nesse eixo monumental, é uma distância muito curta, muito curta até o Supremo Tribunal Federal, onde está o nosso repórter Pedro Teixeira, que ontem estava na cobertura desses ataques terroristas. E como o Pedro bem falou, o prédio do Supremo foi um dos mais destruídos. O plenário do Supremo Tribunal Federal, ele praticamente não existe mais. Todas as cadeiras foram destruídas, todas as mesas onde os ministros sentam foram destruídas. Não existe nada intacto, não existe nada inteiro no plenário do Supremo Tribunal Federal. Daí essa iniciativa que partiu do presidente Lula, de levar todas essas autoridades até o Supremo Tribunal Federal, num gesto de apoio, num gesto de força, para mostrar que, apesar dos atos terroristas, a República está unida. Juninho, cuidado. Pedro, você ainda está no Supremo Tribunal, certo? Estou sim, Márcio. Agora, a comitiva que já está terminando de cruzar a Praça dos Três Poderes, começa a se aproximar aqui do Supremo Tribunal Federal. Existe toda uma mobilização da equipe de seguranças, porque aqui na região do Supremo Tribunal Federal tem uma preocupação grande com relação à proteção deste local, até porque está acontecendo. Até amanhã vai ser terminada a perícia das autoridades. Então, policiais federais, também a Polícia Civil, outros órgãos estiveram aqui no Supremo Tribunal Federal, realizando nesta segunda uma perícia que vai terminar só amanhã. Então, a equipe de segurança do Supremo Tribunal Federal está bem preocupada neste momento, justamente para garantir que nada seja modificado, para que não atrapalhe o trabalho da perícia. A gente está acompanhando a chegada das autoridades, dos jornalistas que cruzaram do Palácio do Planalto rumo aqui ao Supremo Tribunal Federal, passaram ali na frente do Congresso Nacional. Você destacou bem próximo ali do espelho d'água do Congresso Nacional e agora eles estão chegando aqui na região do STF. Os jornalistas estão sendo liberados para ficar aqui na região onde a gente já estava posicionado, né, Márcio? E as autoridades vão subir esta rampa para acompanhar de perto o que aconteceu na tarde deste domingo aqui no STF. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que está acompanhando muito de perto essa chegada dessa, digamos, comitiva. À frente, o presidente Lula. A gente consegue ver ele cercado com muitas seguranças ali, seguranças do Palácio do Planalto e certamente agora a segurança também do Supremo Tribunal Federal, com governadores, ministros, outras autoridades da Câmara, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também o representante do presidente do Senado, o senador Vital do Rego. Caio Junqueira também está acompanhando essa imagem que é histórica, certo, Caio? Exatamente. Essa imagem, ela simboliza esse momento de unificação, uma tentativa de pacificação do país, Márcio. Até ontem, pela manhã, me desculpe, a agenda do país qual que era? A agenda política, pelo menos para nós, jornalistas políticos, vinham nos acompanhando, monitorando os rumos do novo governo, qual que seria a nova política econômica, qual que vai ser a âncora fiscal, reforma tributária, o caso da Daniela Carneiro, a ministra envolvida ali, com suspeitas de envolvimento com milicianos. Essa era a agenda do país até ontem, pela manhã. Só que os atos criminosos em Brasília acabaram mudando completamente a agenda do país. Aquele governo Lula 3 que se iniciou, a gente pode até dizer que acabou ontem e hoje começou um novo governo. Por quê? Porque hoje a agenda do governo é justamente tanto a pacificação, que já vinha sendo essa meta anunciada pelo presidente Lula, como também a responsabilização, a busca pelos responsáveis, não somente os invasores, os criminosos, terroristas que invadiram o Congresso Nacional, como também os seus financiadores. E essa agenda deixa de ser uma agenda de governo, como a que estávamos acompanhando até ontem de manhã, que havia uma agenda de governo na economia e em outras áreas, e passa a ser uma agenda de Estado, de Estado que unifica as cúpulas dos três poderes. E também, como estamos vendo, e essa mensagem, essa imagem simboliza isso, é uma agenda de Estado que unifica todas as cúpulas estaduais do país. Márcio. Nada, nada pode ser mais importante do que isso agora. mostrar essa união para que a República volte de pé depois dos ataques covardes sofridos no domingo. Esse gesto de um presidente sair do Palácio do Planalto e ir até o Supremo Tribunal Federal, certamente neste cenário nunca houve. O Supremo pichado, o Supremo com vidros quebrados, o Supremo com o seu plenário. A mais alta corte do país não tem mais plenário. Ele foi completamente destruído. Cadeiras, bancadas, tribunas, tudo virou ao avesso, de cabeça para baixo, no Supremo Tribunal Federal. Então, esta cena, esses governadores, esses ministros, esse presidente da República, jamais viram. Mas esse gesto de caminhar, de sair do Palácio do Planalto até o Supremo Tribunal Federal, outros presidentes já fizeram, certo, Iuripita? Pois é, Márcio. Quem nos lembra, inclusive, é a nossa colega Thaís Arbex. Relembrando que no governo passado houve um momento em que Jair Bolsonaro também fez esse gesto de ir a pé até o Supremo, mas não estava acompanhado de governadores, estava com uma comitiva de empresários. E foi uma visita surpresa ao então presidente do STF, Dias Toffoli. E causou ruído. Ao contrário dessa imagem que a gente vê de união, de congraçamento, o que a gente vê, o que aconteceu em maio de 2020, quando Bolsonaro fez esse ato de ir a pé ao Supremo Tribunal Federal com empresários, era para pressionar o Supremo naquele contexto de início da pandemia da Covid-19, em que os governadores, sim, nos seus estados, estavam tomando medidas sanitárias para conter a propagação do vírus da Covid-19. Ou seja, estamos falando de três anos, praticamente quase três anos de diferença, de distância nesse intervalo, como bem lembrou o Thaís Arbex, se agora é um gesto de união entre presidente, governadores, os demais poderes, inclusive o Supremo, naquela ocasião, foi mais um dos vários capítulos de tensão institucional que marcaram o governo passado, principalmente nessa relação entre o Executivo e o Judiciário. A imagem da direita que você está vendo na sua tela, você é amigo de casa, amiga de casa, é a imagem recuperada de quando o presidente Lula, governadores, ministros, representantes da Câmara e do Senado deixaram o Palácio do Planalto, saíram da reunião realizada, reunião que durou mais de uma hora dentro do Palácio do Planalto, para mostrar essa união e começaram essa caminhada até esta imagem, ao vivo, à esquerda agora. O Supremo Tribunal Federal, com suas vidraças, as que estão intactas ainda, pichadas, as que estão, que a gente consegue ver alguma movimentação ali dentro do Plenário, completamente destruído. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fica no térreo, é pular um pequeno degrau de mármore e você já alcança este Plenário do Supremo Tribunal Federal. Nunca havia acontecido algo desse nível, desse tamanho desafio. aí você vê Jax Wagner conversando, ele é uma das autoridades que participam desta caminhada, a convite do presidente Lula, e quem também está acompanhando este dia importante, que precisa ser marcado e registrado, é a nossa analista, Larissa Rodrigues. Larissa, suas informações. Márcio, me dizem agora que em cerca de 10 minutos chega também aqui em Brasília, pousa o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco estava de férias na França com a família quando tudo aconteceu, por isso a gente vem acompanhando o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, assumindo os trabalhos, hoje foi ele que falou com a imprensa e agora nessa caminhada, mas também está chegando no Brasil, então, Rodrigo Pacheco para poder comandar. Hoje, inclusive, me avisa a nossa produtora Luciana que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já deixou essa caminhada, está dentro da Câmara dos Deputados para começar a votação daquele decreto de ontem, tornando então, instituindo como federal a segurança aqui no Distrito Federal. Lembrando que, então, amanhã, Rodrigo Pacheco já convocou para votar esse mesmo decreto às 11 da manhã do lado do Senado Federal e ele me disseram que era estar por aqui por isso, chega daqui a pouco, me disseram que ele pousa aqui em Brasília por volta das 9 horas. Então, a gente percebe a ausência de Rodrigo Pacheco nessa caminhada, então, só para trazer essa justificativa para quem está acompanhando a gente, de que nesse momento faltou a essa reunião o presidente do Senado e também do Congresso Nacional, mas que se junta a essa força de todos os poderes na garantia da democracia a partir de agora. Nossa equipe está atenta ao que vai acontecer no plenário da Câmara dos Deputados, plenário que foi invadido, mas que não sofreu grandes depredações, nada, nada se compara ao que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. O prédio inteiro do Supremo, não apenas o plenário, mas outras salas também foram atingidas, mas a informação que a Larissa nos traz é importante e foi dita pelo próprio Arthur Lira numa declaração que ele deu durante a reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Haveria uma votação praticamente simbólica do decreto de intervenção federal na segurança do DF, do Distrito Federal. Até para mostrar o apoio do parlamento à decisão tomada pelo governo federal para haver essa intervenção e assumir as rédeas na questão da segurança quando tantas desconfianças, tantas desconfianças existem neste momento sobre o papel da segurança pública no Distrito Federal frente aos atos que nós vimos ontem. Essas imagens são recuperadas, mostram já o presidente Lula, ministros, governadores, outras autoridades já no meio do caminho entre o Palácio do Planalto que a gente ainda consegue ver ao fundo da imagem em direção ao Supremo Tribunal Federal. Como o nosso repórter nos contou, a visita ao Supremo Tribunal Federal, a gente consegue ver o presidente Lula, Janja, conseguimos ver também na imagem à direita Rosa Weber, presidente do Supremo e na imagem à esquerda, imagens ao vivo das janelas do Supremo Tribunal Federal. Essas autoridades todas já estão dentro do prédio e como Pedro Teixeira nos falou, é uma visita de apoio, de reforço ao tudo que aconteceu ontem, mas é preciso ser uma visita cuidadosa, já que a perícia ainda está sendo feita nesse prédio. Não é isso, Pedro? Portanto, essa visita não pode atrapalhar esse trabalho de perícia para descobrir exatamente quem foram esses invasores. Exatamente, Márcio, a comitiva entrou no prédio principal do Supremo Tribunal Federal. Esta imagem, apesar de escura, até porque a energia foi cortada do prédio principal, eles estão dentro do plenário do STF. Totalmente destruído, viu, Márcio? As dificuldades até de deslocamento dentro do plenário são muito grandes porque as coisas estão todas destruídas aqui dentro e é justamente neste local que as diversas autoridades que participaram do encontro agora há pouco no Palácio do Planalto estão reunidas. Eu consigo ver o presidente Lula ao lado da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso também está por ali, além de outras autoridades, evidentemente, acompanham essa visita dentro do plenário do STF. É mais uma daquelas imagens emblemáticas, né, Márcio? Das autoridades, dos chefes dos poderes acompanhando o que aconteceu de forma presencial num dos locais mais democráticos da nossa história, afinal de contas, é o plenário principal do Supremo Tribunal Federal, aonde os ministros do STF decidiram sobre diversos temas, enfim, e agora eles estão participando desta visita ao lado do presidente Lula e também de outras autoridades que estão por aqui dentro do plenário do STF. Eu acho que a imagem ficou um pouco mais clara agora, nesse momento, para que vocês possam de alguma forma perceber o tamanho da destruição aqui dentro do plenário. Márcio? A imagem está bem mais clara e a gente consegue relembrar, daqui a pouco a gente vai fazer essa divisão de tela mais uma vez, relembrar o que aconteceu ontem no Supremo. A imagem está muito clara, a escuridão completa, já que o prédio está sem energia, praticamente não há cadeiras nas suas posições normais dentro do plenário, não há qualquer bancada onde os ministros do Supremo normalmente trabalham, não existem mais as mesas, as bancadas que os advogados que vão defender as suas ações não existem mais também, todas quebradas, o próprio brasão da República que ficava atrás da cadeira da presidente do Supremo, Rosa Weber, esse brasão foi arrancado e a informação que a gente tem que ele foi colocado do lado de fora do prédio, ou seja, para quem trabalha ali e junto com a ministra Rosa Weber, presidente do STF, havia também outros ministros do Supremo na caminhada junto com o presidente Lula, era possível ver Ricardo Lewandowski nessa caminhada, deve ser muito doloroso Iuripita chegar a esse local e ver o grau de destruição no seu local de trabalho, como está o Supremo Tribunal Federal agora. Sem dúvida sem dúvida alguma, Márcio, é muito chocante porque ontem o Pedro Teixeira já mencionou isso aqui e de fato na percepção, claro, empírica ali, sem nenhuma precisão, mas o olhar que a gente tem pelas imagens aqui à distância e para os repórteres de Brasília, para todos os jornalistas, é que de fato o plenário do Supremo parece ter sido alvo de ainda maior selvageria do que as sedes dos outros poderes. A invasão de ontem, o ataque golpista, terrorista de ontem começou pelo Congresso Nacional, foi ao Palácio do Planalto, depois ao Supremo Tribunal Federal e a impressão é de que todos esses anos de conflitos entre o ex-governo que terminou em 31 de dezembro e o Supremo Tribunal Federal, todo esse conflito institucional que marcaram, que marcou a gestão de Jair Bolsonaro, parece ter se refletido na volúpia, na intensidade com que os terroristas atacaram a sede do Supremo e por isso houve toda essa mobilização e esse gesto importante dos governadores ao lado do presidente da República, também do prefeito de Aracaju representando os prefeitos das grandes cidades, das capitais do país pela Frente Nacional de Prefeitos, todos eles fazendo esse gesto de desagravo ao que sofreu o Supremo, além, claro, de tudo que foi relatado, do simbolismo em relação à reunião realizada ali com o presidente Lula no Palácio do Planalto, Márcio. É claro que a dinâmica desse ataque ainda vai ser melhor explicada, ela está muito clara na cabeça de todo mundo, os manifestantes invasores, terroristas, começaram atacando o Congresso Nacional, Câmara e Senado, depois foram para o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Não sabemos se foram os mesmos, se foram os mesmos grupos ou se havia uma divisão nesses grupos, já que a invasão começou no Congresso, cerca de 10, 15 minutos depois foi o Palácio do Planalto invadido e mais 10, 15, 20 minutos depois foi aí o Supremo Tribunal Federal invadido. A gente percebe que a gente não consegue ver nessa parede aí onde ficava o brasão da República e também o crucifixo. Não tem nada aí com a imagem de Jesus Cristo, não há nada nessa parede, ou seja, realmente, tudo destruído, a gente consegue ver pedaços de fios dos computadores usados pelos ministros do STF também, tudo completamente destruído, as poltronas que ficavam ao redor do plenário principal, elas todas viradas, muitas molhadas, muitas rasgadas, molhadas porque a tubulação, seja a tubulação, foi quebrada, porque o gesto do teto foi quebrado ou porque houve mesmo um rompimento dos sistemas de incêndio no plenário principal, ou seja, o prédio do Supremo, e isso talvez seja muito simbólico também perceber, foi um dos mais atingidos, os manifestantes não ficaram apenas, esses invasores não ficaram apenas no plenário, eles correram o prédio, inclusive chegando à sala das togas, como a gente mostrou muito bem na nossa cobertura ontem, ao longo de toda a tarde na CNN, arrancando portas, levando as roupas, as capas usadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal nos seus julgamentos. O mesmo grau de destruição se viu também no Palácio do Planalto, não teve andar impune, todos foram absolutamente atingidos, do primeiro a partir da rampa, na entrada, embaixo da rampa onde fica a segurança principal de acesso aos visitantes e depois até o andar onde fica o gabinete do presidente Lula, gabinete que não foi atingido, sala de reuniões também, onde houve reunião hoje, não foi atingida também e, claro, antes tudo começou com o ataque ao Congresso Nacional com os invasores conseguindo entrar tanto no plenário do Senado quanto no plenário da Câmara dos Deputados. Caio Junqueira. Márcio, eu queria colocar novamente de maneira rápida três falas importantes no dia de hoje referentes à responsabilidade sobre esses ataques. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que houve uma mudança no plano de segurança e que o governo federal não foi informado. A governadora interina, a governadora, em exercício, na verdade, a Celina Leão, disse que o governador Ibanez Rocha recebeu informações equivocadas e o presidente Lula disse que houve negligência por parte da polícia. Ou seja, se nós pegarmos talvez as três, talvez, principais autoridades em relação aos seus cargos envolvidos nesses episódios, tudo direciona muito, pelo menos as falas deles, à Secretaria de Segurança Pública que estava céfala no momento porque o Anderson Torres, desde o ministro da Justiça de Bolsonaro, estava fora do país. E um outro apontamento que eu queria colocar, Márcio, é sobre os financiadores. Evidentemente, nós temos recebendo, estamos recebendo informações de 1.500, 1.200 presos, estão todos lá sendo ouvidos em audiências de custódia, mas grande parte dos responsáveis pelo que aconteceu hoje não estão em Brasília, que são os financiadores, são as pessoas que deram recursos para essas pessoas irem até Brasília. E isso está sendo investigado. Achei interessante a fala, a colocação do Dino na reunião dos governadores dizendo que muitas investigações estão em curso, muitos mandados de prisão serão expedidos. Então, quem saiu de Brasília, por exemplo, quem foi a Brasília para invadir os poderes e cometer os atos criminosos e conseguiu sair de Brasília, muito provavelmente, pelas referências ali de geolocalização, as áreas de inteligência estão trabalhando para ir atrás dessas pessoas, assim como também os financiadores, principalmente os financiadores. Essa virou, como eu disse, uma agenda de Estado. Nós vínhamos acompanhando o começo do governo Lula 3, mas a partir da tarde de ontem há uma agência de Estado em curso que é buscar os responsáveis. E os responsáveis não se limitam tão somente às pessoas que foram presas hoje, que entraram nos ônibus lá no acampamento em frente ao cartel general de Brasília, as pessoas responsáveis, muitas estão fora também de Brasília. Caio, nós estamos com imagens ao vivo mais uma vez, conseguimos ver governadores, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, conseguimos ver o ministro Flávio Dino, e o presidente Lula sai neste momento, Geraldo Alckmin, vice-presidente, o presidente Lula já saiu do Supremo Tribunal Federal, a Tainá Farfã está em outro ponto do Supremo, assim como Pedro Teixeira. Tainá, você me escuta? Oi, Márcio, agora sim. Márcio, estou aqui em frente ao Palácio do Supremo Tribunal Federal, a gente está acompanhando aqui também, junto com o Pedro, essa visita, digamos assim, que fez o presidente Lula, junto com os governadores, também com o ministro do Supremo Tribunal Federal, eles vieram juntos até aqui no Palácio do Supremo e, Márcio, aqui o clima é de terra arrasada. Tudo, absolutamente tudo, está quebrado, não tem luz, eles vieram justamente, entraram dentro do Palácio do Supremo para ver qual é a condição dessas instalações e realmente não tem condição de trabalho, essa perícia tem previsão para finalizar até amanhã, mas eles vieram realmente em um ato simbólico que foi organizado um pouco antes dessa reunião dos governadores e eles vieram num ato simbólico mesmo de união dos três poderes para a retomada das estruturas que fazem parte então do governo e da democracia. Agora a gente vê aí o presidente Lula saindo aqui de dentro do Supremo Tribunal Federal, ele está ao lado de Janja, a primeira-dama, atrás dele também tem alguns ministros, pelo que eu consigo ver também estão os governadores, eles estão saindo nesse momento de dentro do Supremo Tribunal Federal, estou tentando ouvir o que eles estão conversando ali, se há previsão de alguma fala, mas a princípio no março não há previsão de fala de Lula nem de coletiva, Lula ao lado do governador do Rio de Janeiro, atrás também a gente consegue ver alguns líderes, líderes do Congresso Nacional, Márcio, eu vou ter que voltar com você para o estúdio porque tem muito tumulto aqui, uma multidão muito grande. Sem problema, Tainá, não tem problema, a gente recebe daqui agora, a gente consegue ver Alexandre de Moraes também.